Para o momento para competir é um sentimento de frio na barriga, nervoso Você sente que você se preparou para aquele momento Que tudo que você trabalhou durante o ano, durante o mês, é para aquela hora Então você para, respira e pensa que vai dar certo Seu treinador é isso 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 Seu treinador é isso